Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 verso 24, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque tu és um Deus que fala com o teu povo. O Senhor se revela por meio da tua criação maravilhosa e por meio da tua palavra, de uma forma detalhada, de uma forma direta, mostrando como nós devemos viver. Nós te louvamos por isso, porque não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor nos diz exatamente como devemos viver e como devemos nos relacionar com as coisas criadas, com os bens, especificamente com as riquezas, com o dinheiro. Te louvamos por isso. E nesta hora pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra. E além de entendê-la, que possamos colocar em prática na nossa vida. Ajuda-nos Pai, transforma-nos. Mostra onde nós temos errado. E ajuda-nos a consertar estes caminhos para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o dinheiro tem sido a causa da destruição de muitas vidas, de muitas famílias. Filhos não têm bom relacionamento com os seus pais, porque estes, por causa do dinheiro, muitas vezes, são ausentes. Casamentos são arruinados, porque, por vezes, um dos cônjuges é ausente. Se dedica tanto ao dinheiro, ao trabalho, que acaba não tendo tempo para o cônjuge. Vidas espirituais vão ao declínio, quando o dinheiro é colocado em primeiro lugar. Quando há uma prioridade da busca pelo conforto na vida de uma pessoa. Mas alguém pode dizer, ora, dinheiro é algo neutro. Dinheiro não tem essa maldade intrínseca. Ora, Jesus Cristo, quando, na continuação do Sermão do Monte, e ele já está neste assunto, ele vai falar de dois senhores, ele não dá a impressão de que dinheiro seja uma coisa neutra. Porque, para falar sobre dinheiro, ele usa um deus imaginário da época, que era, de acordo com as ficções da época, o deus dinheiro. Na nossa Bíblia, onde aparece a palavra riqueza, o termo aqui que foi usado é uma variação de mamon. E, talvez, os mais velhos se lembrem, que nas versões mais antigas da Bíblia, aparecia justamente isso aqui. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon significa riqueza. É o deus fictício e imaginário das riquezas. Então, Cristo estava falando na época, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Não podem servir a Deus e as riquezas ao deus dinheiro. Este deus imaginário, como qualquer falso deus, tem as suas exigências. Pessoas que seguem a deuses, mesmo que sejam falsos e imaginários, porque todos os são, eles cumprem exigências. Esses deuses falsos têm requerimentos, têm ordens, têm exigências. E, nesta manhã, nós podemos olhar para este texto, este pequeno extrato das palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte e perceber quais são as exigências deste Deus do dinheiro, quais são as exigências deste mamon e a advertência que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá para que nós não sejamos idólatras com relação aos bens. A primeira exigência do Deus mamon, deste Deus falso, o Deus dinheiro, é a dedicação. Dedicação. O Deus dinheiro exige dedicação. Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra Senhor, ela não tem muito significado para nós, mas para os leitores bíblicos tinha um significado todo especial, porque era uma época em que havia senhores e escravos. Nós, graças a Deus, não estamos mais nesta época. Mas o ponto aqui, quando aparece a palavra Senhor, é sempre na relação de um servo, de um escravo, alguém que manda e alguém que obedece. Não há uma democracia, não há uma igualdade de direitos. O Senhor manda, o servo obedece. E Cristo diz, ninguém pode servir a dois senhores. Nesta relação, um vai mandar e o outro vai obedecer. Um é escravo e o outro é Senhor. E essa é a primeira pergunta para nós. Na relação com o dinheiro, você é Senhor ou você é escravo? É você que está mandando no dinheiro que você obtém, ou é o dinheiro que está mandando em você? Ou é o dinheiro que faz o teu horário? O dinheiro que faz a tua agenda? O dinheiro que diz o que é mais importante? O dinheiro que rouba todo o teu tempo? Nesta relação, você é Senhor ou você é escravo? Quantas pessoas neste mundo e na nossa geração, não regulam a sua vida através do dinheiro? A agenda da semana é de acordo, não com as exigências de Deus, mas com as exigências do dinheiro. E para Deus, o que resta? Para Deus, as migalhas que sobram. Para Deus, o dinheiro, tudo para Deus, apenas as migalhas. Cristo nos adverte, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, verso 24, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Observe o verbo amar sendo utilizado aqui pelo nosso Senhor, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Amar a um Senhor, amantes do dinheiro. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, nós lemos, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Nós lemos 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe que há pessoas que, de fato, amam ao dinheiro, e se devotam ao dinheiro, e fazem do dinheiro o seu primeiro amor. Mas quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, jamais dele se farta. Certa vez perguntaram para Henry Ford, que já estava milionário, Quanto mais, quanto mais, quanto, quanto mais de dinheiro, o Senhor ficaria satisfeito. E ele respondeu, um pouco mais, um pouco mais. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. A pessoa entra num ciclo de escravidão, e para manter uma riqueza, você precisa de mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E quando a pessoa percebe, ela se tornou escrava do dinheiro. É disso que Cristo está falando. Não podeis servir a dois senhores, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A nossa sociedade, e eu diria que em todos os tempos, há uma apresentação muito bela do Deus dinheiro. Pessoas com carros de última linha, com mansões, com uma vida de viagens. Apresenta-se sempre o lado bonito de ter muito dinheiro. A Bíblia apresenta o lado real de se ter dinheiro. A escravidão que o dinheiro propõe, a pessoa fica de fato escravizada nesta devoção. O Deus dinheiro exige dedicação, e dedicação tem a ver com prioridade. O Deus dinheiro não se contenta com uma jornada de oito horas diárias. Você vai ter que trabalhar mais. O Deus dinheiro não quer apenas o teu dia, quer as suas noites, quer o seu fim de semana, quer o seu domingo. O Deus dinheiro vai fazer de tudo, para que você não venha na igreja no domingo. Ele quer dedicação. Não é à toa que Cristo disse, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o rico tem o coração no dinheiro, a maioria deles. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Porque geralmente, aqueles que tem muito dinheiro, estão escravizados a ele. O Deus dinheiro, em primeiro lugar, exige dedicação. A segunda exigência deste Deus dinheiro é exclusividade. O Deus dinheiro, além de dedicação, exige exclusividade. Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores. E o pode aqui, não é no sentido de proibição. É no sentido de capacidade. É impossível servir a dois senhores. Você é incapaz de servir a dois senhores. Não há como dedicar a sua vida a Deus, se você coloca o dinheiro como o primeiro lugar na tua vida. Ou Deus vem em primeiro, e o resto vem acrescentado. Ou o dinheiro virá em primeiro lugar, e Deus estará em segundo, terceiro plano. Veja os verbos que Jesus usa aqui, neste versículo. Porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará ao outro. Aborrecer. Quem serve ao Deus dinheiro, aborrece a Deus. Quem serve ao Deus dinheiro, aborrece a Deus. Desprezar. Quem serve ao Deus dinheiro, despreza a Deus. E a palavra desprezar aqui, tem o sentido de olhar, olhar para o outro lado. De tratar como nada. Então, aquele que está servindo ao Deus dinheiro, está desprezando a Deus. Está tratando Deus como se fosse ninguém. Como se fosse nada. Não há como servir aos dois. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Certa vez, pastor Paulo Romero, falando aqui na igreja, sobre teologia da prosperidade. Ele contou que na igreja que ele pastoreia, um senhor da igreja, de repente sumiu. Parou de vir, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Com seis meses ele retornou. E quando ele retornou, ele retornou feliz da vida. Entrou na igreja muito feliz. E as pessoas perguntaram, o que aconteceu? E ele disse, eu perdi tudo. Qual era a história? Ele trabalhava com transporte, com caminhão. E de um caminhão ele comprou dois. Comprou o terceiro, comprou o quarto, o quinto, o sexto. Fez uma frota de caminhões. Rapidamente, cresceu financeiramente. Muito dinheiro, muito dinheiro. Mas esse tanto de dinheiro, o tirou da igreja. Totalmente. E ele ficou seis meses sem poder vir à igreja. E Deus pesou a mão. E ele perdeu tudo. E agora ele estava feliz. Estava glorificando a Deus porque havia perdido tudo. Porque perdeu, de fato, a devoção ao Deus dinheiro. E voltou para os caminhos de Deus. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que alguns de nós nunca seremos ricos graças a Deus. Porque alguns de nós, se tivéssemos muito dinheiro, não buscaríamos a Deus. E Deus nos conhece. E Deus nos trata na medida em que ele nos conhece. Alguns de nós, e de fato, há crentes que têm muito dinheiro. Eu conheço alguns. Mas, geralmente, Deus permite que alguns crentes tenham dinheiro. Porque Deus sabe que são crentes que não ficarão apegados ao dinheiro. E usarão o dinheiro para abençoar outras pessoas. Serão um canal de bênçãos. E eu conheço alguns crentes que têm muito dinheiro, que são assim. Deus manda dinheiro para eles e o dinheiro não para neles. Eles distribuem o dinheiro entre as pessoas que estão necessitadas. Entre as pessoas que estão pregando o evangelho, nas missões, no reino de Deus. Então, alguns de nós, se fôssemos ricos, correríamos o risco grande de desprezar a Deus. Então, Deus nos trata na justa medida. Se Deus te der condições de ter muito dinheiro, lembre-se disso. Não fique escravo do dinheiro, mas use o dinheiro para glorificar a Deus. Para fazer o reino de Deus avançar por sobre a terra. Para diminuir o sofrimento de pessoas que estão ao teu redor. Fazendo isso, você estará glorificando a Deus. Mostrando que, embora com dinheiro, Deus continua sendo o Deus da tua vida. E o dinheiro é um meio que você usa, que você tem, para glorificar a Deus. Cristo nos adverte aqui, que o dinheiro, além de exigir dedicação, exige exclusividade. Aqueles que se rendem ao dinheiro, acabam desprezando o Deus verdadeiro. Muitos crentes não vêm à igreja no domingo, porque o Deus dinheiro não deixa. Muitos crentes não vêm à igreja no domingo, porque o Deus dinheiro os deixou tão cansados durante a semana, que eles não têm forças para o Deus verdadeiro. Cuidado com isso, cuidado com isso. Quem é o teu Deus? A quem você está servindo? A quem você está servindo? Terceiro e último lugar, além então de dedicação e exclusividade, o Deus dinheiro exige ansiedade. Ansiedade. O Deus dinheiro exige ansiedade. Na sequência do texto, Cristo vai falar sobre ansiedade. E o assunto está ligado, está ligado pela conjunção. Veja o verso 25. Por isso vos digo, há uma conjunção aqui, há uma ligação. É por isso que eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o Deus dinheiro produz ansiedade, vidas ansiosas, vidas preocupadas, que não sabem se vão ter dinheiro para pagar as contas. Vamos ler estes versos, na sequência, palavras do nosso Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não corem, nem a juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E Cristo, como um mestre, que usa elementos ao seu redor, aponta para o trigo. Aponta primeiro para as aves do céu, que não colhem, não semeiam, nem ajuntam em celeiros. E depois, ele aponta para os lírios do campo. Mostrando que ele cuida da criação. Nenhum animal passa fome. Quanto mais nós que somos seus filhos. E talvez você esteja pensando, mas pastor, como assim? Como é que eu não vou me preocupar? Meus irmãos, faça prova de fé. Perceba como Deus não te deixa passar fome. Ele vai mandar alguém. Ele vai mandar um trabalho. Ele vai mandar um recurso. Nós temos dezenas de histórias de pessoas que estavam sem recurso. Sem ter o que comer. E Deus mandou uma pessoa. Deus mandou um emprego. Deus é o Deus que abre as portas, meus irmãos. Há uma história muito bonita, que eu já contei, do George Muller. Aquele senhor que foi muito usado, construindo centenas de orfanatos, no seu país de origem. Que certa vez, em um dos orfanatos, ele chegou para visitar as crianças, na hora do café da manhã. E simplesmente não havia nada. Não havia nenhum alimento. A mesa estava vazia. E as crianças estavam lá. E a mesa estava vazia. E uma das crianças disse, vamos agradecer o alimento. E eles começaram a orar. E no meio da oração, eles ouviram um barulho na frente do orfanato. E quando foram ver, uma carroça com roda de madeira. Uma das rodas de madeira havia quebrado. E a carroça estava cheia de pão e de leite e de alimentos. E o carroceiro disse, vocês não querem esse alimento aqui? Porque eu vou ter que consertar a carroça. No meio da oração, Deus mandou o alimento. Irmãos, isso acontece hoje. Hoje. Irmãos que estão desempregados. Que já estão com o coração angustiado. Deus manda o emprego. Irmãos que não sabem como vão resolver aquele problema. Aquela conta que vai vencer. E Deus manda o recurso. Confie. Confie. Deus cuida dos filhos. Deus cuida de nós. Ele cuida das aves. Ele cuida dos animais no campo. Como é que Ele não cuidaria de nós? Então confie. Não desconfie de Deus. Confie. Se entregue. Ora, você não serve o Deus que é Criador dos céus e da terra? Ou você acha que isso só está aqui na Bíblia? Você acha que ser crente é só vir no domingo e ler a Bíblia aqui? E adorar aqui? Como se fosse um ritual apenas? Você é crente e filho de Deus 24 horas por dia. E Ele está contigo em todas as tuas preocupações. Então, por que ansiedade? Por que vamos ficar preocupados se nós temos um Deus que cuida de nós? Dificilmente você vai encontrar o teu filho no canto da sala, ansioso, preocupado, se vai ter o alimento no dia seguinte. Por quê? Porque o pai e a mãe dão um jeito, tiram da boca, mas dão um jeito. Não é assim? Por isso que os nossos filhos não têm ansiedade. Eles confiam. E nós, como filhos, vamos ter ansiedade? Nós vamos confiar. Confiar que nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. É isso que é o verdadeiro filho, aquele que confia no Pai. Então, confie. Entregue-se ao cuidado de Deus. Ele tem cuidado de nós. É o que o texto nos mostra. A ansiedade não adianta nada. A ansiedade só gera preocupação e desconfiança no nosso coração. A confiança em Deus é o que Deus quer. Confie. Entregue nas mãos de Deus. Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, nada do que nós temos é nosso. Tudo é de Deus. Nós somos apenas as pessoas que usufruem dos bens que são de Deus. E um dia Ele nos pedirá contas disso. Mas Ele é o dono de tudo. É Ele quem não deixa com que nós passemos fome e que nós tenhamos o que vestir. É Ele que cuida de tudo. Por isso, nós não devemos colocar o coração nas riquezas e nem nos preocuparmos quando faltar recursos. João Calvino, pastor, reformador, ele escreveu o seguinte. Devemos de forma contínua e com toda resolução, empenhar esforços para sairmos do meio de tudo aquilo que é supérfluo e evitar todo o desdobramento de uma atitude vã e de luxo. Em outras palavras, nós devemos ter uma vida simples, mesmo que os recursos venham, a gente não deve se fascinar com os recursos e mudar o nível de vida. A gente tem que ter sempre uma vida simples. E se as riquezas vierem, vamos usar essas riquezas para ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas. As pessoas que se fascinam com as riquezas, elas acabam se perdendo. Não se fascinem quando o dinheiro começar a vir. Continue com uma vida simples. Continue ajudando as pessoas ao teu redor. É assim que Deus vai te usar. É assim que Deus vai te abençoar. Concluindo, você tem trabalhado mais do que precisa. O que é mais importante para você? As riquezas celestiais ou as riquezas terrenas? O dinheiro na conta. O que é mais importante para você? As horas extras que você tem feito, elas são mesmo necessárias? Você tem dedicado a tua família o tempo que a tua família merece? Você tem dedicado a Deus o tempo que é necessário? O seu cônjuge tem reclamado de que você tem trabalhado muito? O trabalho tem te deixado cansado demais para as coisas de Deus? Você tem passado o tempo necessário com a tua família? Lembre-se de Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E lembre-se também de que Judas traiu Jesus Cristo por dinheiro. Judas achou preferível 30 moedas de prata do que servir ao Senhor verdadeiro. Alguém já disse que um orçamento familiar é um documento teológico. Observe no teu orçamento para onde está indo o dinheiro. Se ele está indo para entretenimento, se ele está indo para entretenimento, se ele está indo para comida, bebida, se ele está indo para roupas. Observe quais são os seus gastos maiores. Porque um orçamento familiar é uma declaração de fé. Aquilo onde você mais investe, talvez ali esteja o teu Deus. E observe se no teu orçamento você está devolvendo a parte que é cabida a Deus, investindo em missões, ajudando pessoas. Percebe? Porque um orçamento é uma declaração de fé. Nós não podemos ter ganhos e não ajudar pessoas. Nós não podemos ter ganhos e não pensar na obra missionária, no evangelho sendo anunciado pelo mundo. E muito menos deixar de devolver aquilo que é devido ao Senhor, como ele nos diz na sua santa palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreveu que muitos nesta cobiça se extraviaram. Muita gente derrapa, escorrega nos caminhos de Deus. Sai da fé por conta do dinheiro. Porque se devota ao dinheiro. Que não seja assim contigo. Que você tenha um coração firmado em Deus. E que você use o dinheiro que chega para glorificar a Deus. Uma vida simples, uma vida que ajuda as pessoas, uma vida que pensa no reino. Que faz com que o reino de Cristo avance por sobre a terra. Que ele assim nos abençoe. Amém.